Agora falar aqui sobre a reabertura dos parques em Maringá. A gente está tendo aquela sensação de que as coisas estão voltando à normalidade, né? Os funcionários do Parque do Ingá estão trabalhando aí no cartão postal da cidade nos últimos retoques antes de voltar a receber visitantes. Mas o cenário lá no lago está bem diferente. Confira aí. O Parque do Ingá vai reabrir no próximo sábado, dia 17. E por aqui não tem restrição de público, mas é importante lembrar de manter o distanciamento. Últimos ajustes antes de abrir os portões. O seu higino veio do Pará e prometeu que vai tentar conhecer um dos cartões postais da cidade de Canção. Se der, eu vou dar um pulo por aqui, dar uma voltinha por aqui. Conhecer de perto, né? Teve gente que queria entrar antes do tempo, mas ainda não está liberado. Primeira vez que eu venho a Maringá, né? Aí me disse que é muito bonito, mas vamos ver só de fora. O Parque do Ingá também vai funcionar de terça a domingo, das 8 da manhã até as 6 da tarde. Levando em consideração sempre a máscara, álcool em gel e o distanciamento. O pedalinho ainda não foi liberado. O pedalinho está dependendo de uma averiguação, ou seja, de uma visita técnica, de uma averiguação de técnico para ver a questão do nível da água, porque nós estamos vivendo a maior crise de falta de água do Paraná dos últimos anos. Olá, falamos ao vivo aqui diretamente do Parque do Ingá para a gente falar sobre essa crise hídrica que o Paraná está vivendo. E a gente mostra aqui ao vivo como está a situação do lago principal aqui do Parque do Ingá. Nesse local aqui que a gente está, seria lago, seria água. Sobre esse assunto a gente vai falar agora com a Maria Lígia, que é a diretora da CEMUSP. Maria Lígia, não tem o que fazer, né? A administração infelizmente não tem o que fazer, não tem medidas para ser tomada, apenas a chuva. Olha, o Paraná atravessa a maior crise de falta de água, crise de falta de chuva. Então, o que está acontecendo no lago do Parque do Ingá, ele também está acontecendo nos rios. O que nós precisamos? Nós precisamos de conscientização, que as pessoas economizem o máximo possível, né? A água em suas residências, porque isso tudo vem no lençol freático. E precisamos de chuva. Realmente, o que você disse, onde nós estamos é o lago, é o lago principal. Então, nós precisamos realmente que, com a chuva, as minas, o lençol freático melhora e a gente, que o lago retorne à sua normalidade. Nós acabamos também de passar ali pelo Parque do Japão, que tem aqui dentro, né? O jardim japonês tem aqui dentro do Parque do Ingá. E também a situação lá é muito parecida. Na verdade, lá tem até locais que estão completamente secos. É, o jardim japonês que tem aqui dentro do Parque do Ingá, nós estamos revitalizando. A equipe do Parque do Japão está aqui colaborando, fazendo a revitalização. Mas os espaços onde é mina, também eles estão secos e necessitando de chuva. Assim que chover, as minas, elas voltam à sua normalidade e aí entram novamente aqueles espaços que você viu lá. A prefeitura pode, tem como bombear, talvez, água para esse lago ali do Jardim Japonês? Bombear água, não tem de onde você bombear água, você entendeu? Por quê? Porque ali toda... Quando você tem... Aqui é uma área de preservação permanente. Quando você vai bombear, você teria que bombear de algum poço também, né? De um poço artesiano. O que nós estamos fazendo é buscando que as minas, né? Que as minas, elas voltem à sua normalidade. Mas para isso, nós necessitamos realmente que o solo receba água da chuva e o lençol freático volte à normalidade. Maria Lígia, o Parque do Ingá vai abrir agora sábado, dia 17, como a gente viu aí na matéria. E falamos do pedalinho, que ainda é uma incógnita, não se sabe, né? Então, o pedalinho, né, você está vendo aqui, ele funciona no lago principal. Nós vamos até sexta-feira fazer uma análise técnica, né, com técnicos, para ver a situação em que está de navegação. Estando tudo ok, retorna à normalidade. Vou pedir para o Creval mostrar aqui para a gente que ali na parte de trás, atrás dessa mata aqui, era para ser lago também, era para ter tudo água. Essa é a ilha do lago. Essa mata que você está vendo, que as pessoas falam assim, ah, o Parque do Ingá está cheio de mato. Gente, isso não é mato, é mata. Então, a partir do momento que a água evapora e seca, a floresta, ela vem, isso é natureza. Então, quando voltar à normalidade, aqui também ele será coberto pelas águas. Então, essa era a ilha que tinha no meio do lago. Então, não é mato, mata, floresta. Muito obrigada por participar com a gente, Maria Lígia. Robson, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Aline. Triste a gente ver uma situação dessas, né? Eu acredito que você, maringaense, que conhece o lago do Parque do Ingá, há tanto tempo, nunca viu o lago nessa situação. Aliás, Aline, você podia dar um pulinho ali no lago do japonês aí, para mostrar para a gente como é que está a situação lá? Porque se aqui está feio, está ruim assim, imagina como é que está lá, se lá não tem um pingo de água. A ilha, que ficaria no meio do lago, se misturou já com a mata nativa. E é uma situação bastante preocupante, né? Mas a gente já volta com a Aline Ribeiro ao vivo do Parque do Ingá. Até porque, falando em tempo, falando em chuva, daqui a pouco tem uma previsão aí, nada, nada boa da meteorologia. Tem uma previsão aí de ventos de até 100 quilômetros por hora que pode atingir aqui a nossa região. É assunto para daqui a pouco.